Eu tô melhor em a dona Rodrigo Assim que só Atas a maçã que vem de fogo Sucra, sucra, execa, teca, teca, tecu Procura, mano, exocida, teca, teca E o nosso amor de Deus Se porra, ó, cá, ó, cá, lá, 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 lá E no e da condição Os da chão, só, só, ó, cá, lá, 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 lá Nos da lito, eu tô cooking Vá-lação, só, ó, ó, lá, lá Ai lá, lá táirbjoso, a án soimba Gσα a faca EVA que vá. Amor, Senhor, o tempo é só recorrer É um marido que não é da vida do amor e do amor Amor, Senhor, o Senhor A nossa massa que é perigoso Suca, suca, se a qualquer palavra é só Amor, Senhor, o Senhor, o Senhor Amor, Senhor, o Senhor angeram e do amor Amor, Senhor, a homem Amém. 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 Obrigado por assistir. Eu vou lá, eu sou a mansaça, eu sou a mansaça, eu vou lá, eu sou a mansaça. Obrigado.